De azar em si, em que Cristo te sente Sem ter esperança e paz Mas existe alguém que promete ajudar-te Sem forças a alma a trazer Não desistir, Cristo vem logo Breve a aurora de raiar Não desistir, Cristo vem logo Não desistir, Lilia Este mundo, eu sei, já não vai muito longe E o mal vai breve fundar Minha fé em Deus Sim, está bem firmada Jesus logo vai regressar Não desistir, Cristo vem logo Breve a aurora de raiar Não desistir, Cristo vem logo Não desistir, Ele virá Não desistir, Cristo vem logo É melhor do que fim Acho que até agora